Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Esse é o seu rapaziada, eu estou mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um hype pra vocês. Mais um dia de conteúdo aqui no RTTF. RTTF partiu, vamos entrar dentro do Ultimate Team, ver se vem objetivos, jogadores, alguma coisa interessante. Aparentemente esse evento do RTTF vai ser bem rápido, viu? Não vai ter seleção 1, 2 não. O próximo evento estão dizendo aí que vai ser Future Stars e vai ter Ronaldinho Gaúcho. Como que vai ser essa parada? Não tem como saber. Até porque não faz muito sentido. Future Stars, a EA sempre fez pra poder colocar aquelas cartas de jogadores que podem ser futuras estrelas. Ronaldinho já se aposentou até um bom tempo, dentre outros jogadores. Mas dá pra deduzir que a dinâmica pode voltar aquelas cartas, não sei se vocês lembram. Passa rápido o tempo, às vezes a gente esquece. Antigamente tinha 3 tipos de icon de cada carta. O Baby, o Mid e o Prime. A EA acabou tirando essas cartas e ela pode aproveitar de maneira diferente. Pode ser que seja isso dentro desse evento novo aí. Bora lá então. Partiu objetivos. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui pra gente poder fazer. Grindar o jogo. Estamos chegando no final aqui da temporada. No UFC Pro, nadinha nadinha, só os uniformes. No ao vivo, torno da UEFA já estava aí. Especialista em quebra-cabeça. Inclusive a gente tem que fazer, acho que tem uns 3 lá pra gente fazer já. Tá quase acabando inclusive. Aqui no temporada, bônus do Rivals, do Marcos. Nadinha nadinha. Partiu então, desafio de montagem de elenco. Em atletas temos Martínez, Tevez Udo, Kevara. Vamos ver. Sebastián Coates. Sebastián Coates. Aos uruguaios e manitos do chat. Como que se pronuncia o nome deste cidadão que veio com um peixe upado, hein? 90 de defesa, 95 de físico. Caramba! Uma bela cartinha, viu? Bela cartinha mesmo. Em termos de defesa e físico, ele também tem uma IA defensiva admirável. O problema dele é que ele é uma tora. Pra girar isso aqui, vai ser uma loucura, hein? Obviamente que zagueiro não tem essa necessidade de ter uma agilidade assim e tal. Mas se você parar pra pensar que ele é um cara alto, tem um body type muito forte, muito largo. Se você tiver o mínimo ali de problema de conexão, tiver o mínimo ali de atraso, o que vai acontecer? Você vai tocar a bola nele ou você vai roubar a bola com ele? Você vai tentar girar pra poder dar o passo pra um lateral, pro meio campista? O que seja. O cara vem e te janta, carrega a bola, tu toma o contra-ataque, toma gol. Mas isso eu tô falando com toda a experiência que eu tenho de game. Às vezes pode ser que seja diferente pra você. Pra mim, é impossível jogar com um cara com 42 de agilidade. Juro pra vocês. Eu joguei com aquele geladeira lá, o Campbell, ele é até bom zagueiro. Ele disputava no corpo com a rapaziada e arrancava a bola com força, com violência. Ele corria atrás de todo mundo, tinha um pace muito legal. Corria atrás do Bappe, do Vini Júnior, corria atrás de todo mundo. Ele não perdia na corrida pra ninguém. Mas eu tomava a bola com ele, tentava girar e pronto. Os caras vinham e me jantavam. Inclusive, teve até uma WL também, que eu tomei um gol em cima dele, que foi a coisa mais bizarra do mundo. Eu consegui tomar a bola com o homem. Fui tentar dar uma giradinha só pra poder dar a bola pro meu lateral, pra garantir que o passe ia chegar. E aí eu acho que foi o Messi que roubou a bola da gente. Só caminhou um pouquinho mais ali, fez o gol vovó. Então, pra mim, é impossível. Se você tem uma conexão minimamente legal aí, mete dança. Pra mim, infelizmente, ele pode ter o pace inteiro do mundo, a força toda, a combatividade. Mas 42 de agilidade, não dá. Se fosse um 55, 60, aí era outra história. Outra conversa que a gente poderia fazer. E ainda tendo 3 de perna ruim. É obrigado a virar pra perna boa pra poder dar um passe ali e garantir que vai chegar e que ele não vai entregar no pé do marcador. Jogar de esquerda ali é muito arriscado, até porque ele tem 68 de visão. Enfim, tá custando aqui apenas um time. Pode ser que seja uma forragem. Classificação 85, é. Eu já não acho que tem preço de forragem. E aí, você vai fazer, vai meter dança aí. Sem falar também que ele deu um link meio F, hein. Se a Iezinha tivesse botado um time 84 aí com 1,85, por exemplo. 1,86, 2,86. Sei lá. Ficaria menos horroroso pra fazer e ajudaria a gente a mandar os 84 que vem repetido o tempo todo? É, Morgan, Kanté, Brobey, nada. Dos melhorias. Escolha de atleta, dinastia, ultimate, tótigs ou coringas de inverno. São quatro escolhas, igual a IE fez, hein. Antigamente era três escolhas, agora é quatro. Só que diminuiu também, igual fez com o Icon. O Icon era 8,8 mais. Foi pra 87. Aqui era 87. E agora tem 8,6. É uma pena, porque esse pack aqui é um suga forragens. Você vai fazer esse trem aqui e com certeza absoluta você vai tirar o Zidane goleiro, o Mendy goleiro, o Thuram. Não só esses. Agora você tem a possibilidade de tirar alguns jogadores 86. Então pode vir aquele Sané, o irmão do Sané, primo, sei lá. Tem um monte, não sei nem se o Sané é 86. Às vezes ele é 85, eu não sei. Mas eu acho que vocês conseguem me entender. Agora não vai vir Zidane, Mendy e Thuram mais. Assim, eles vão vir, mas agora vão ter alguns 86 que vão vir aí pra poder só sugar a tua forragem e fazer pra ser raiva. A chance de você tirar uma coisa boa aqui é insano. Se tu tirar uma coisa legal aqui, pode ter certeza absoluta. Tu é um cara abençoado. Tu é mais abençoado que eu que tirei o Messi lá no Play Pico Bugado. Porque eu abri no momento que a probabilidade estava completamente errada e a Yeezinha errou. Isso daqui a gente não vai conseguir tirar alguma coisa boa. Eu acho que nem saia errar. Realmente, se sinta abençoado. Inclusive, teve alguns inscritos meus que falaram que tirou Putelas, que tirou Cristiano Ronaldo, a parada toda. E realmente é muito difícil. E tá custando o quê? 1,84 e 1,85 não pede informe. Vamos fazer? Vamos fazer só pela experiência, vai. Dito isto, dito que é horroroso, que vem Mendy, que vem isso e aquilo. Vamos fazer. Só pra gente testar, pra mostrar pra vocês que é horroroso. Veja bem, vocês têm uma novitão pra poder ajudar vocês. Caramba, já tem... Ah, tá. São três aqui. Vixe. Aqui nos ídolos. Vocês têm o Mano Vitão aí pra poder fazer por vocês e mostrar que é horroroso. Mas Mano Vitão, tua conta é zicada, pô. Tu não pode ser levado em consideração, não. Teus packs sempre vêm horrorosos. É, você tem um ponto. Você tem muita razão. Realmente, eu vou falar pra você que agora você meteu dança, hein? Aqui nos packs. Acho que nada demais. Caramba, pacote elite. Coisa absurda isso aqui, hein? Quem é que usa Fifapoints aí? Deixem nos comentários quem é um corajoso. Vamos ver aqui nas evoluções, tem alguma coisa legal pra gente. Temos aqui... Retorno lendário. Substância misteriosa do RTTK. Uma nova fase da UCL. Transforme seu item favorito do caminho até o mata-mata da UCL com uma melhoria de geral e passe pelas defesas com um passe guiado. Geral máximo 88. Ritmo máximo... Mentira. Mentira. A gente tinha um Akunha e mandamos ele, rapaziada. Seria top. Já pensou o Akunha aqui? Será que ele ganha muito pace? Ah não, ganha só dois, aparentemente. Pera aí, mais dois de ritmo. Ganha perna ruim. Nossa, o Akunha ia ficar uma maravilha. Ele ganha perna ruim, bicho. Nossa, ele ia ficar muito craque. O Akunha ia ficar muito craque. Eu não sei se ia ser bom pra jogar na lateral. A gente não tem nenhum que a gente mandou ele em DME. Poxa... Caraca, o Akunha ia ficar muito top nisso aqui. Olha isso daqui. Ele não ia ganhar tanto pace assim. Mas ele jogando de volante... 85 de força. 84 de noção defensiva. Os passes dele, ó... Perfeitos. Ou então dá pra jogar também de lateral defensivo. A gente soltar um dos laterais e deixar ele preso lá atrás. Ia ajudar muito a gente. E se tivesse a possibilidade dele subir uma vez ou outra... Bota aqui nele, ó... Shadow. Hum... Nossa, Akunha. Ô, saudade de você, meu amor... Nossa, olha o tanto de freestyle que o bicho tem, meu amigo. Powershot, bola longa, antecipação. Essa aqui do Mertens também fica bem interessante, hein. Ele ganha bons stats ali. Ganha 5 de pé fraco. Fica top. Hum... Nossa, o problema é só linkar, mas seria um excelente super sub aí se você tivesse a possibilidade de fazer ele. Bela carta, hein. Ah, não, rapaziada. Calma, eu tô falando de link aqui, mas ele é o jogador radioativo. E tem o link diferenciado. Você bota só o técnico ou um jogador do país dele, se eu não me engano, da liga. Acabou, você já consegue linkar o cara. Hum, nossa, olha aí, de Hunterzão. Meu amigo. E sabe qual que é o pior de tudo? Essa evolução aqui é de graça. É grátis, viu? Mas, enfim, fazer o quê? Não vai ser a primeira e nem a última vez que a gente vai ramelar, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos fazer o DME bait lá. Pra gente meter dança aqui, vai. Na real, vamos fazer primeiro o 1083 aqui, pra gente poder pegar as forragens e mandar lá. A gente tá com vários informes aqui. 83 também, eu acho que a gente tem bastante. Já manda aqui, já abre alguns e também já acrescenta no conteúdo pra vocês. Primeiro o 1083 de hoje. Vitão, será que não vale a pena fazer esses 83 aí guardar pra sexta-feira, pro novo evento? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Esse evento RTTF aqui tá meio pai. A gente não tá tirando nada, não tirando nenhuma carta horrorosa desse evento aqui. Tá muito difícil tirar alguma coisa. Nossa, nem o repetido, hein? Graças a Deus, pai. Receba! Segundo o 1083, mas... Não é especial novamente. Não é especial novamente. Legal! É só ele, mas muito bom. Quando der a Totti você não vinha, né? Mundiça. Credo. Caramba! 8-5, 8-4... Nenhum repetido, hein? Nosso clube não tá vazio não, bobo. Tá não. Olha, a gente tirou esse Rodri aqui, mas eu tô mais feliz por não vir repetido do que ter vindo o Rodri. Vou falar, vou ser sincero, eu não posso mentir. Não tô aqui pra mentir pra vocês. Último, 1083. Não é especial de novo. É o... Cobel. É dois. Ô, na moral, mano. Isso aí é sacanagem, velho. Isso aí é uma... Sacanagem. Iezinha. Mundiça. Agora vem, né? Rubem Dias, Cobel, Rodri. Agora vem. Caramba, velho. Como é que o Manuvitão consegue ser tão azarado assim? Vocês conhecem alguém mais azarado que eu? Não é possível. Pior que tem, viu? Pior que tem. Nos comentários aí é uma tristeza absurda. DM é 85 aqui feito. Mandando alguns 84. O Cobel e também o Dybala, que a gente acabou de tirar. A gente vai ter que mandar, porque não tem muito o que a gente fazer. Temos que dar uma farmada. Ontem eu esqueci de... Achei que era o Sir. Ontem eu esqueci de fazer o... Não que eu esqueci. Não tive tempo de fazer os melhorias para a gente poder fazer o Criação. Acabamos ficando sem alguns jogadores para a gente poder fazer esses DMs aqui. Então secou um pouco o clube. Estamos bem, bem, bem vazios. Por isso que vocês viram aí que não veio repetido. Esse 84 aqui a gente vai precisar utilizar alguns outros jogadores de OV mais alto, eu acho, hein? Elenco 84 feito. Mandando militão ali, bravo. 86. Partiu então. Vamos ver se ainda está sugador de forragem. Eu duvido que esteja diferente esse trem aqui. Duvido demais. Duvido muito. Partiu então. Está apertado. Ai, bicho. Meu Deus. Caramba. Eu falei para vocês, rapaziada. Corre disso daqui. É um sugador de forragem. Mais um sugador de forragem. Mais bravo do que o Zyko isso aqui. Eu sabia que colocando os 86 aqui ia dar ruim, velho. Botando os 86 aqui, era certeza que ia dar B.O. Eu vou pegar o Zakaria aqui. Ou o Rabiot. Vai que sai alguma evolução para ele. Ele tem bastante play styles. O Zakaria também é massa. Tem 99 de passe ali e tal. Uma defesa top. Eu vou pegar o Zakaria. O Zakaria pode ser um pouco mais útil para a gente aí. Vai que a gente vai fazer o objetivo da Ligue 1. E precisa de algum jogador. Então é isso, meus lindos. Não tem mais nada não, hein. Não tem mais nadinha aqui para a gente mostrar. Acho que deu. Hoje saiu 9 evolução. Esse player pick é emiado. O Kotz também. E eu queria já fazer uma chamada para vocês. O Mano Vitão vai trazer o player review de um certo alemão. Mais tarde para vocês. Já adianto que estou surpreso com o seu desempenho. Agora, se é um surpreso de ruim, surpreso de bom. Vocês vão ter que conferir no review. Sem mais. GG, passamos a régua no hype de hoje então. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral para o Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like no YouTube e divulga o nosso vídeo na plataforma. Para mais pessoas conhecerem o nosso canal e a gente crescer. Se inscreve se tu é novo para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir. Tática personalizada. Pack, open, play, review. Dentre muitos dos conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso. Tão gentil demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho